A CIDADE NO BRASIL 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 Se eu esfregar Vai sair um gênio maravilhoso Que me concederá Três desejos Você? É Em vez de gênio A realidade É hora de acordar Não fique desapontado Você pode sonhar acordado Basta ler um conto E viver maravilhosas aventuras Como a de Aladim Se quiser Alguma pergunta até aqui? Qual a diferença Entre um conto E uma crônica? A sua dúvida É bem pertinente Porque as vezes Os limites Entre o conto E a crônica Não são claros A crônica em geral É bem curta Não precisa ser Uma narrativa Pode ser um comentário E uma descrição Ou o que o autor Quiser falar Sobre o cotidiano Já o conto É sempre uma narrativa Ficcional Inventada Com personagens E estrutura Mais elaboradas Vocês já pensaram No tipo de conto De que mais gostam? Mistério Suspense Policial Ficção científica História de amor Não sei se escreva Um conto de terror Passado no meio Da floresta da Tijuca Com um grupo De escoteiros perdidos Que não sabe Que um estranho animal Está andando Por aquelas matas Ou se escreva A história de amor Do menino pobre Que se apaixona Perdidamente Pela menina rica Que imaginação fértil Escrever histórias Requer imaginação Mas imaginação Não é apenas um dom Que poucas pessoas têm Todos possuem imaginação Basta treino Para aprender a criar Só que na vida Muitas vezes Esquecemos isso Por exemplo Você já tentou Escrever um conto? Que tal começar Pensando um personagem? É um sujeito gordo 35 anos Casado Com dois filhos Médico Um dia Esse sujeito Qual o nome dele? Já sei Adalberto Eugênio Um dia Adalberto Eugênio Resolve Comprar Um cachorrinho Poodle Mal ele sabia Os perigos Que se escondiam Naquele pequeno animal Aham! Vou escrever um conto De terror Uma boa maneira De despertar Sua imaginação É não só escrever Como ler contos Há muitos contistas Interessantes Em nossa literatura Contemporânea Fernando Sabino Silvio Ortoff Marina Colassante Guimarães Rosa E muitos outros Eles escrevem contos De variados tipos Mistério Amor Suspense Humor Fantasia É só escolher o tipo Em que quiser embarcar Mas voltem Até o próximo programa